Achei muito interessante, achei muito legal. O que mais se chamou a atenção? A engenhoca que eles montaram, achei ótima. Achei o universo à parte, uma coisa muito criativa, muito interessante. Eu imagino que seja o universo dele, é o universo do personagem. Ele recriou o mundinho dele, o mundo dele, que ele vive nisso. Ele é feliz nessa história, ele se dá bem com isso, com esse mundo dele.